Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal, quando o tema é a invasão alemã da União Soviética. É verdade que Stalin tinha planos para invadir a Alemanha em 1941? Vem a fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Em agosto de 1939, Stalin era o senhor absoluto de um dos maiores, mais extensos e poderosos impérios do planeta, com uma população gigantesca e, principalmente, com acesso irrestrito a recursos naturais vitais, como minério de ferro e petróleo. As forças armadas soviéticas eram também as maiores do mundo em termos numéricos, maior do que as forças combinadas do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos naquele ano. No entanto, em termos qualitativos, as forças armadas soviéticas eram um desastre autêntico, e tudo por culpa do próprio Stalin, que entre 1936 e 1938, para solidificar o seu domínio ditatorial, expurgou mais de um milhão de militares, na sua maioria oficiais de topo. Por um lado, os expurgos de Stalin serviram para lhe garantir o domínio incontestável da União Soviética, mas, pelo outro lado, aqueles expurgos eliminaram a nata das forças armadas soviéticas, deixando para trás, na sua maioria, apenas oficiais doutrinados pelo partido. Stalin sabia muito bem disso e tinha a plena noção de que o seu exército, apesar de vasto e de contar com recursos naturais infindáveis, não seria páreo contra uma potência militar profissional, bem armada, bem treinada e motivada como era a Alemanha em 1939. E por isso, Stalin aceitou de bom grado o acordo oferecido pela Alemanha no final de agosto daquele ano, menos de duas semanas antes da invasão da Polônia. Um acordo que, além de ter dado a Stalin carta branca para anexar os países bálticos, a metade oriental da Polônia e partes da Romênia, também garantia que o seu país não seria obrigado a combater uma guerra no momento em que as suas forças armadas estavam passando por uma ampla reformulação. A precariedade do Exército Vermelho ficou bem evidente naquele mesmo ano, quando, em dezembro, Stalin invadiu a pequena e indefesa Finlândia. De uma força invasora de 800 mil soldados, cerca de 400 mil foram mortos ou feridos por apenas 100 mil finlandeses que, sem blindados e sem aviões, dizimaram colunas blindadas inteiras, equipados apenas com bombas caseiras, esquis e trenós puxados por renas. A Guerra de Inverno contra a Finlândia mostrou claramente a Stalin que o seu exército tinha sido terrivelmente afetado pelos seus expurgos e que, por isso, precisava com urgência ser reconstruído tanto a nível do oficialato como também a nível tecnológico, um longo processo que Stalin previu que só estaria concluído em 1942. Até lá, a União Soviética não poderia se envolver em nenhum conflito com nenhuma grande potência estrangeira, principalmente a Alemanha. Como já disse em outros vídeos aqui no canal, desde 1925 que Hitler, no seu livro Mein Kampf, afirmava que o seu objetivo era conquistar espaço vital no leste europeu e que esse espaço vital seria retirado, principalmente, de países como a Polônia, a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, Stalin sabia que uma guerra contra Hitler era inevitável e ele estava disposto a não ser apanhado desprevenido. Em junho de 1941, no verão na Europa, Stalin recebia alertas diários dos seus espiões que mostravam fotografias e documentos que indicavam que a Alemanha atacaria a União Soviética, o que o levou a acelerar os seus programas de ampliação e modernização das suas forças armadas. Mas em 1941, Stalin sabia que ainda não estava pronto. E por esse motivo, desde março daquele ano, três meses antes da invasão alemã, que Moscou distribuía ordens para os seus militares na fronteira alemã para que não se envolvessem em ações provocativas, pois o objetivo era manter uma relação cordial e amistosa com a Alemanha naquele momento delicado de reconstrução militar soviética. Isso fica bem evidente quando analisamos a quantidade de matérias-primas enviadas por Stalin para Hitler em 1941, com a União Soviética enviando apenas nos seis primeiros meses daquele ano mais minério de ferro e mais petróleo do que em todo o ano de 1940, indicando claramente que Stalin estava querendo, a todo custo, mostrar a Hitler que não era uma ameaça em 1941. Mas então, apesar de todas essas evidências, por que tantas pessoas dizem que Stalin estava pronto para atacar a Alemanha no verão de 1941? Essa tese começou a ganhar força nos anos 80, com artigos e um livro escrito por Viktor Suvorov, no qual disse que Stalin atacaria a Alemanha em agosto ou setembro de 1941, cerca de dois a três meses antes da invasão alemã conhecida como Operação Barbarossa, que começou no dia 22 de junho daquele ano. Suvorov apresenta como argumentos a disposição do Exército Vermelho na fronteira com a Alemanha, mostrando documentos indicando que Stalin tinha cerca de 200 divisões na região, e que essas divisões não estavam configuradas para operações defensivas, mas sim para operações ofensivas. Esses e outros argumentos foram apresentados no livro Ice Breaker, assinado por Viktor Suvorov, o pseudônimo de Vladimir Rezum, um ex-agente do GRU, o Departamento de Inteligência do Exército Soviético, que em 1978 desertou para o Reino Unido. Outra das evidências apresentadas por Rezum, são livros de bolso distribuídos para as tropas soviéticas na fronteira, com traduções de frases de russo para o alemão, com perguntas orientadas para a indicação da localização de aldeias e cidades nas áreas ocupadas pela Alemanha na Polônia, bem como mapas com foco na Alemanha e não na União Soviética. Outra evidência mostrada no livro é a Ordem de Mobilização de Stalin de 1939, que aumentou o contingente militar de 2 para 5 milhões em apenas um ano e meio. Rezum também chama a atenção para a localização das pistas de pouso soviéticas, com muitas delas a menos de 50 quilômetros da fronteira alemã, indicando que o objetivo era ofensivo e não defensivo. Apesar dessa tese ter sido muito bem recebida em certos países, com destaque para a própria Rússia nos anos 80 e 90, grande parte dos historiadores discordam, alegando que não passam de evidências circunstanciais que mostram apenas aquilo que já acontecia em toda a Europa, com países se armando e expandindo as suas forças armadas a um ritmo nunca antes visto. Historiadores como Antony Bivor afirmam que em junho de 1941, o mês em que a Alemanha invadiu a União Soviética, o Exército Vermelho, apesar de ter cerca de 200 divisões próximas à fronteira alemã, estava ainda apenas parcialmente mobilizado, com muitas daquelas divisões com apenas pouco mais da metade da sua força completa, tanto em termos de homens como de artilharia e blindados. Para Antony Bivor, essas e outras evidências, como a ausência de ordens específicas indicando as unidades para que se colocassem em modo ofensivo em junho de 1941, mostram que naquele mês, naquele ano, Stalin estava longe de estar pronto para lançar uma ofensiva contra a Alemanha, mas mostram também que Stalin estava claramente se preparando para isso, e que um ataque contra a Alemanha poderia ocorrer no inverno de 1941, ou no verão de 1942. Desde 1939, quando assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop, Stalin sabia muito bem que o seu maior inimigo era Hitler, mas Stalin também sabia que em 1941, ainda não estava pronto para lutar, mas estava claramente se preparando para isso, e mesmo que a Alemanha não atacasse, ele atacaria no Maesterdard em 1942, mas nunca no verão de 1941. Música